E aí galerinha aqui do meu canal, vamos falar da Graziele Lacerda, porque eu sei que aqui vocês amam ter notícia dela, né? A morenaça a gente esbanjou um corpasso aí, né? No fim de semana, curtindo um passeio de lancha e várias fotos aí na praia. Quem não me segue no meu Instagram, o link está aí na descrição do vídeo. Ela postou, gente, várias fotos no seu Instagram, né? E os seus seguidores aí ficou babando as fotos aí de que ela curtiu o final de semana com o seu amado e com a sua lancha nova. E ela arrasou, né, gente, na legenda aí, né? Quando você reconhece que tudo que acontece tem um propósito e que tudo é dádiva, que se não traz alegria e prazer, traz aprendizado. Você começa a exercitar uma atitude otimista.